Vocês provavelmente já viram falando aqui do Mi CC9 e Mi CC9e, que são smartphones que foram lançados globalmente com o Xiaomi Mi A3 e no Mi 9 Lite, que a gente já viu aqui, já trouxe esses aparelhos aqui para o canal, vocês já viram. Agora a Xiaomi está preparando um outro dispositivo que vai ser chamado de Mi CC9 Pro, que vai ser lançado globalmente com o Mi Note 10. Mi Note 10 não, Mi Note... Mi Note 10, eu pensei que era Mi Note 9, porque o Xiaomi lança tantos aparelhos que realmente confunde um pouco a mente da gente. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse aparelho e saber um pouco mais sobre suas características neste vídeo. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Não sei se vocês já conhecem, mas eu tenho um blog que eu eventualmente publico notícias relacionadas aos smartphones, relacionadas aos smartphones da Motorola, de todas as marcas, inclusive da Xiaomi também. E aparentemente sai uma informação aí, de acordo com alguns testes de benchmark, que a Xiaomi vai preparar um lançamento aí para o dia 5 de novembro. Esse aparelho vai ser chamado de Mi CC9 Pro, que vai ser lançado globalmente com o Mi Note 10. Eu nem sei se a Xiaomi vai inicialmente, neste mesmo lançamento do Mi CC9, falar do Mi Note 10. Até porque vocês sabem que a Xiaomi, por exemplo, lançou o aparelho hoje, depois de algum tempo, depois de algumas semanas, ela fala que esse aparelho que ela lançou há alguns tempos atrás vai ser lançado globalmente. Ela transforma isso em um outro lançamento. É uma coisa que a Xiaomi trabalha para ter sempre novidades a apresentar. E eu acho que isso funciona, né? Tanto é que a Xiaomi está se popularizando por causa desses lançamentos e muita gente está gostando dessas coisas. Eu sei que faz muita bagunça, né? Tantos lançamentos, eu particularmente não gosto muito, mas a empresa está se dando bem com isso. Então, o que é que vai ter de diferente nesse aparelho aí? O Mi CC9 Pro, pessoal, eu vou falar aqui das características que vai vir também na versão global, ou seja, no Mi Note 10. Então, se eu falar do Mi CC9 e as características dele, vocês podem considerar essas mesmas informações para o Mi Note 10. Então, o que é que vai ter de diferente nesse dispositivo? Basicamente, ele vai ser equipado com o processador Snapdragon 730G. A propósito, pessoal, o processador Snapdragon 730G, ele não possui muita diferença em comparação com seu irmão gêmeo, visto que as configurações de CPU, GPU e conectividade são idênticas, tendo em vista apenas a possibilidade de gravação de vídeos em slow motion com taxa de quadros de 960 FPS. A questão a ser levantada é que a versão G é voltada para o público gamer, portanto, você pode obter recursos de elite do Snapdragon, tais como renderização de GPU em 15% mais rápido, monitor de latência de conexão e redutor junk, para uma jogatina mais tranquila. O Snapdragon 730G é o primeiro da série 700 a suportar jogos HDR, profundidade de cor de 10 bits e uma gama de cores padrão, com mais de 1 bilhão de tonalidades de cor. Por vir de comparação, a Aguaco afirma que o chipset possui um desempenho de 36% mais ágil e idealização gráfica em 25% mais veloz se confrontado com seu antecessor. Esse aparelho, inclusive, tem um grande diferencial nos sensores de câmera, ou seja, ele vem com um sensor principal de 108 megapixels. Inclusive, esse vídeo que eu estou passando aí agora, a Xiaomi faz uma demonstração do poder da câmera de 108 megapixels. É uma câmera, basicamente, para você capturar fotos com zoom híbrido, com zoom digital, sem perda de qualidade. É uma câmera poderosa. Vai se aproximar ali do, sei lá, Huawei P30 Pro, talvez não se aproxime tanto. Claro que a gente precisa pegar o aparelho em mãos, testar, para falar um pouco mais sobre essas câmeras. Então, o foco principal do aparelho é esse. Mas ele vem com a câmera, mano, ele vem com 5 sensores de câmera. A Xiaomi colocou 5 sensores. Porque a gente está vendo que os aparelhos estão inovando dessa forma, né? Cada vez mais as empresas colocam mais sensores de câmera. Como os smartphones não é uma câmera DSLR, que você pode ir lá trocar a lente, a única forma que as fabricantes encontraram é de colocar vários sensores em um smartphone só. Eu acho que isso, sabe, é bacana e não é. Sei lá, deixa o aparelho com mais informação, sei lá, o smartphone chega a ficar um pouco estranho. Vocês podem ver, por exemplo, o Redmi Note 8. É um smartphone intermediário, mas olha quantos sensores de câmera, por exemplo. Fica um pouco confuso, né? Mas a galera gosta. São recursos úteis, né? Para quem gosta de tirar muita foto. Então, por exemplo, o aparelho aqui tem uma câmera principal de 48 megapixels. A segunda câmera é ultra grande regular, é uma câmera útil. A segunda câmera é câmera macro. Para quem gosta de capturar fotos bastante e postar na internet. O terceiro sensor é câmera de zoom. Então, é basicamente para isso que serve também os mesmos sensores que estarão equipados no Mi CC 9 Pro. E assim, resumindo, ele não tem grande diferencial aos smartphones que a gente já conhece. Por exemplo, o Mi 9T, né? São algumas funcionalidadezinhas aqui e ali que a Xiaomi modifica um pouco, por exemplo, o módulo de câmera. Para diferenciar, para ter novidades a apresentar. E eu não vejo muita necessidade desse aparelho vir ao mundo. Mas, como vocês sabem, a Xiaomi gosta de estar sempre apresentando novidades. Então, é por isso que eu creio que ela está apresentando esse aparelho. E não é só esse não, né? Vai vir muitos aparelhos até o final do ano. Eu creio nisso porque a Xiaomi sempre está lançando alguma coisa. Agora, olhando aqui na minha peça, um outro dado interessante desse smartphone é basicamente a sua bateria de 5.170 mAh. Aí você vai perguntar, opa, que uma capacidade de bateria robusta como essa? O aparelho vai estar grosso, vai estar pesado. É por causa da câmera, pessoal. Por causa desse sensor principal de 108 megapixels que parece que exige mais do aparelho. Vai consumir mais energia no processador. Vai precisar de um pós-processamento de imagem mais aperfeiçoada, mais, sabe? Mas exigindo mais do aparelho. Não sei se vocês entenderam. Então, eu creio que é por isso que a Xiaomi está colocando uma bateria de 5.170 mAh. Claro que esse aparelho, por causa dessa bateria, deve vir com um carregador de carga rápido de pelo menos 18 watts. O que eu particularmente acho que ainda não é o suficiente, né? A Xiaomi economiza por esse lado também. Já está na hora da Xiaomi começar a colocar adaptadores de energia nos aparelhos intermediários. É uma funcionalidade muito útil. E para esse aparelho aqui, que não vai ser um intermediário apenas, ele vai ser um intermediário premium, por causa do seu processador, né? O Snapdragon 730G. Se ele, de fato, for lançado globalmente, ele vai vir aqui para o Brasil custando o quê? R$ 1.800, R$ 1.900, aproximadamente, né? Um outro detalhe interessante do aparelho é o seu display. Ele vai vir também com um display OLED, pessoal, de 6.47 polegadas. Um sensor de pressões digitais abaixo do display. Assim como a gente vê no Mi 9 Lite e no Xiaomi Mi A3. Até porque é da mesma linha, né? Mi CC 9. Não vai ser possível expandir a memória do smartphone através de cartão de memória. Porém, a Xiaomi vai disponibilizar versões de 64 GB de armazenamento, 128 ou 256 GB de armazenamento. Com opções de 6 ou 8 GB de memória RAM também. O que é muito interessante. E para finalizar, no dia 5 de novembro, no lançamento desse Mi CC 9 Pro, a Xiaomi deve apresentar um smartwatch muito semelhante ao Apple Watch. Já surgiram algumas imagens aí. Parece um produto bem interessante. Eu vou trazer ele para o canal e parece que vai ser um smartwatch que vai vender para caramba. Porque a bateria tende a economizar muito mais que o Apple Watch, por exemplo. Claro que ele não vai ter as mesmas funcionalidades do Apple Watch. Porque o Apple Watch realmente tem uma sincronia com o smartphone. Mano, do caramba! Vamos ver lá para frente como vai ser esse produto. E a gente vai comentar um pouco mais sobre eles em outros vídeos. Eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo aí, né? Um resumo sobre o Mi CC 9 Pro. Quando eu tiver a oportunidade de pegar esse aparelho em mãos, eu vou trazer aqui para o canal, fazer um unboxing, dar os meus primeiros comentários, fazer um review também. Enfim, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! E aí